Ela já sabe soprar? Não, só se acordei, papai Xiii Xiii Eu bebo no que acender, Lolinha Viva! Parabéns a você Desta data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Desta data Querida Muitas felicidades Muitas anos de vida Viva! Viva, Lolinha! Deixa aqui, bata Tem que deixar bem pertinho Coloca bem pertinho Mais? Ixi, tem que encostar Viva, Lolinha! Viva, Lolinha! Viva, Lolinha! Você tá assustando Viva, Lolinha! Viva, Lolinha! Viva, Lolinha! Viva, Lolinha! E, 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 E! Não gostou! Essa trugou mais! Não quer apagar, Laurinha. Apareceu a mão? E ela? Ó! E ela? E ela? Ah, não cortar o bolo! Agora o vídeo da festa! Queimou toda? Acho que quem tava mais querendo cantar parabéns era a vovó pra comer o bolo, hein? É você! No aniversário da Eliane, é uma vela acende. Então ela acende, ela abre uma flor. Eu quero dar pra ela, a gente vai ter uma velinha que vai fazer. A gente fez isso, comprou essa vela pro aniversário. A gente fez o aniversário pro pai, pra mãe e pra vó, tudo junto. A gente comprou essa vela, ela abria assim, um leque. Tem guardado até hoje. É bonita, né? Aham, uma vela rosinha. Não! Nossa! Ela deu o dedo ali, eu chupei e tava me mandando. Vai cair. Papá? Papazinho da Laurinha primeiro, Laura. Papá pra Laurinha. Papá pra Laurinha. Papá, papá. Nunca fiz esse bolo, viu? Papá. Papazinho da Laura. Papazinho. Papá dela. Pega uma colherinha dela. Papazinho. 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 Aí você pega o doce de leite. Ah, que delícia! Achou? Olha lá, olha lá. Papazinho. Papazinho. Já caiu com o pedaço? Não sei. Eu vou pegar. Não, o problema você não pode. É, vai levar a dor. Leva um pedaço pra Sônia. Peraí, eu vou colocar um pedaço. Pelo menos vou ver se tá em cima. Papazinho. Papazinho. Ah, leva, se não comer, você traz a boca. Vai comer bem?